Oi, pessoal! Aqui é a Molly! Adivinhem quem acabou de terminar os projetos da Feira de Ciências? Uhul! Hora de passar o resto do dia em outro tipo de feira! Uma feira mágica, é claro! Vamos levar vocês para o parque temático para andar em todos os brinquedos! Vai, Pocket! Viaje em Pocket! Uau! O que está acontecendo? Eu acho que está tendo uma competição de sorvete! Olha quantos sabores legais! Crocante de algodão doce, minhoca de goma... Surpresa light de chocolate... Jubileu de cereja e menta? Eu preciso experimentar esse! E aí, tem gosto de quê? Delícia! Tem a medida certinha de menta e cereja! A sua língua virou menta com cereja também! Deve ser um sorvete mágico! Eu quero experimentar a surpresa light de chocolate! Oi, Princesa Rainy! Que legal te ver aqui! Eu adoraria experimentar o seu sorvete! Eu sinto muito, meninas! Mas eu esqueci em casa o meu ingrediente mágico para fazer granulado arco-íris surpresa! E eu não posso sair da minha barraca ou vou ser desclassificada da competição! Não se preocupe! Podemos buscar pra você! Obrigada! Mas não é fácil de encontrar! Meus granulados mágicos estão escondidos atrás do terceiro arco-íris na direita e passando o quinto unicórnio na esquerda! Tá! Terceiro arco-íris, ok! Lá vamos nós! Não deve ser tão difícil achar um arco-íris! Tá bom! Vamos achar esses granulados! Deve ser isso! Terceiro arco-íris à direita! Mas que molecinha! Bem na hora! Valeu, meninas! Vão anunciar os vencedores em breve! A May é tão... Brilhante! Definitivamente o meu preferido! Hora da selfie! É claro! O jeito mais legal de encerrar o Passaporte de Aventuras dessa semana! Tchau! Oi, pessoal! Aqui é a Polly, a Shani e a Lila! Agora que temos um botão mágico de estrela, estamos ainda mais animadas para explorar o mapa! Quem tá afim de um novo Passaporte de Aventuras? Eu, eu, eu! Podemos voltar pra Terra Lhama e explorar mais um pouco? Vamos nessa! Vai, Pockets! Isso! Piaça em Pockets! Olá! Tá ótimo! Vocês chegaram bem na hora pra convenção de tutoriais de hoje! Venham ver a sua barraca! Nossa barraca! Que barraca! Valeu! Meu nome é Dan! Ótimo! Valeu, Dan! Mas a gente não se inscreveu pra nada! Acho que nem preciso dizer que a vovó Pockets deve estar por trás disso também! Bom, isso é muito emocionante! O único problema é que não temos nada pra fazer tutorial! Rápido, Polly! Pensa nos seus vlogs! Que tutorial a gente pode usar como inspiração? Hum, vamos ver... Ah, já sei! A gente pode fazer um tutorial de pulseiras da amizade! Peraí... Ah, na verdade, não pode, não! Não temos nada pra usar nas pulseiras! Vamos usar o botão de estrela e viajar pra caixinha de suco! A gente pode usar as pedras musicais do rio como miçangas nas pulseiras! E podemos usar essas fitas que eu guardei de lembrança da Terra do Unicórnio como linha! Plano brilhante, Timmy! Acho que já estamos prontas pra montar! Legal! Senhoras, senhores e lhamas! A convenção de tutoriais vai abrir as portas em 3, 2, 1! Ufa! Bem na hora! Olha quem tá aqui! A Liana e a Princesa Rainy! Oi, meninas! É tão bom ver vocês aqui! O que é isso? Fechem os olhos e estiquem os braços! Eu vou filmar isso pro meu vlog! Ah! A gente fez pulseiras da amizade! Pra lembrar as nossas amigas que podem sempre contar com a gente! Eu simplesmente amei! Que presente lindo! Obrigada pelo tutorial inspirador! Olha, eu trouxe isso pra vocês! Obrigada! Achei que iam gostar! Nós amamos! Muito bem, pessoal! Hora de se despedir! Digam tchau! Tchau! Nos vemos na próxima semana pra mais pequenas grandes aventuras!